E pra quem dizia que não era possível, sim, foi possível. Temer e Moreira Franco na cadeia. Agora, passados alguns anos, né, de que a gente fez a reunião com Temer, de que a gente não pediu o afastamento do Temer na época, porque a gente achava que o Lula podia acabar na presidência da República, aconteceu o que a gente sempre quis. Temer e Moreira Franco na cadeia. E ainda vai muita gente, tá? Esse é só o começo das prisões do PMDB, da ala do PMDB corrupta. Tem muita gente ainda pra ir, né? Renan Calheiros, Juca, Jader Barbário, Sarney. Ah, o Sarney parece que já tá quase. Gente, o sonho tá se tornando realidade. Valeu a pena todo o sacrifício. E agora, com o juiz Sérgio Moro, na verdade, ministro Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, as coisas vão andar.